olha só pessoal que acabou de chegar aqui o novo acessório da cbr 250 que é a rabeta em LED a rabeta original dela é essa vai ser substituída por aqui em LED vai ficar com visual bem mais bonito eu gostei e assim pessoalmente é muito mais bonito do que através de foto eu resolvi colocar nessa cor cristal mesmo não quiser informei porque a Cristal eu acho assim um visual muito mais bonito moderno então vou colocar em outro vídeo eu estarei mostrando aí para vocês como ficou aí o resultado dessa lanterna de LED aí que era um dos acessórios que eu mais queria colocar na minha cbr era esse e eu acabei comprando ela aí em uma promoção que eu compro mais acessórios aí para cbr quando dá uma promoção boa ela vem com esses com essas trava aqui não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo é a trava tá meia solta eu vou travar aqui direitinho e vou estar desmontando para estar colocando lembrando que ela vem assim ela vem com todo os encaixes iguais ao original e vem com esse cabo aqui e vem com esses aqui ó que é o dia seta né esse daqui eu acredito que deve ser o negativo e vem separado eu acredito que deve ser o negativo que tá conjugado deixa eu não acho que ele vai ser da luz de freio então aqui eu tenho negativo negativo positivo e acredito que esse é o de freio e aqui eu tenho dois e acredito que ele vai ser do pisca eu estou instalando aí fazendo um outro vídeo mostrando para vocês aí o resultado e como ficou essa lanterna em LED aí na cbr 250 bom então até a próxima se não é inscrito no canal se inscreve deixa aquele like aí para dar uma força no nosso canal